Hoje, 26 de julho, é comemorado o dia dos avós. Para os netos, eles são demais, não é? Cheios de mimos, cuidados, são símbolos de sabedoria, carinho e afeto. Agora, você sabia que essa relação entre netos e avós é garantida pela Constituição Federal e também por um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente? E quem diria você que acabou de virar vovô, né, Roberto? Também o vovô coruja. Esses direitos, Roberto, das pessoas da terceira idade, são cada vez mais estratégicos no país, com o aumento dessa faixa etária na população brasileira. Nona, nono, vovô, abuela, vovó, seja lá como for, são eles que fazem parte das nossas mais doces lembranças. Aqueles que fazem todas as nossas vontades. E ainda tem gente que diz que os avós estragam os netos. Sim, porque o avô faz o que o neto quer, né? Minha filha, minha mãe mima muito. Mas os tempos mudaram, a tecnologia avança a cada dia e os avós de hoje são bem diferentes. A Malu é exemplo disso. Em 2014, fez parceria com sites e entrou para o mundo digital das badaladas blogueiras de Brasília. Hoje, ela produz conteúdos direcionados à terceira idade. Eu gosto de incentivar, aprender a usar a internet, saber usar um aplicativo, né? Os avós são tão importantes que além de ter um dia só deles, a relação entre eles e os netos é protegida por lei. Isso você não sabia, né? Comprovadamente, as crianças e os adolescentes são beneficiados nessa convivência com impactos diretos na formação social e intelectual. Assim como o bem-estar dos avós, que reflete em um envelhecimento ativo e saudável. Segundo dados do IBGE, atualmente o país conta com mais de 30 milhões de idosos, o que representa mais de 14% da população. Hoje, infelizmente, muitos idosos deixaram de ser referência para os mais novos. Casos de desrespeito, agressão e abandono passaram a ser comuns. Só em 2023, o DISC-100 registrou mais de 37 mil violações de negligência contra a pessoa idosa. E no que se refere ao abandono, entre janeiro e maio deste ano, foram mais de 20 mil violações. Essa violência contra a pessoa idosa, ela ocorre em diversos lugares e cabe a nós, a crise da secretaria, mas também todo o governo e a sociedade como um todo, entender isso para minimizar ao máximo essas práticas violentas. A gente precisa, talvez seja a palavra mais exata, enaltecer a presença de avôs e de avós. Sejam os avôs e avós biológicos ou aqueles que a gente acaba convidando para ser. Isso, né? Garantir os direitos da pessoa idosa e também das crianças e adolescentes.